TV Artilheiro É Maristo, por duas vezes atrás do placar, sua equipe não desistiu e, pode dizer, sai com o objetivo alcançado aqui de Fortaleza. Boa noite. Boa noite. Saberia da dificuldade que é seu jogo, o Ceará precisando de resultado, uma grande equipe, uma equipe de Série A, jogadores de muita qualificação, técnica. Não é simples conseguir um resultado como o de hoje. A gente veio para jogar o jogo, acho que momentos e erros nossos ali, principalmente no primeiro tempo, o Ceará chegou com mais perigo. A gente teve momentos que controlamos o jogo também e no segundo tempo ficou aquele jogo de busca, de tomamos um gol de bola parada, na sequência não desistimos e empatamos na bola parada. Depois de uma inversão, o Enderson espetou mais os lados, depois o Samuel começou a entrar com o terceiro zagueiro para liberar o lado do campo. O Neilson entrou no jogo improvisado no setor, na lesão do Mário. Uma bola na diagonal, a gente demorou para tomar as costas, tomar a decisão ali, 2x1. E a equipe continuou valente, buscando, não desistindo. Fez o 2x2. Eu acho que pelo espírito, pelo compromisso e pela dificuldade que foi o jogo, você está daqui contente, até pelo fato de você acabar a quinta rodada liderando o grupo. Que noite no Lohan? Sim, sim. Uma noite expirada, dois gols de cara de área, brigador ali, não desistindo em nenhum momento do lance, acreditando, incomodando, brigando com os zagueiros. Não é simples. Ele sozinho ali na disputa com o Luiz Otávio, Klaus. E ele conseguiu combater, conseguiu atacar e conseguiu nos ajudar defensivamente. Samuel, no momento que foi preciso, nosso goleiro também apareceu em duas intervenções. Mas eu ressalto mais a coletividade, o espírito de grupo. Isso nos deu esse ponto importante e que nos mantém na liderança da chave. Dez jogos na temporada, cinco vitórias, cinco empates. A que se deve essa invencibilidade do Banco Sul, Evaristo? Se deve ao compromisso, à pré-temporada, ao trabalho, à seriedade. Não é simples. Três competições distintas, né? O estadual, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Momentos que você tem que abrir mão. Fomos criticados muito forte no sábado. Uma opção que eu precisei fazer, jogar com uma equipe alternativa. A gente conseguiu descansar. O grupo que vinha jogando praticamente quase todos os atletas de 90 minutos, a equipe base. Eu precisei dar uma oxigenada para poder suportar o jogo hoje. Acho que a escolha foi certa agora com esse empate. Mas não sabe um empate com o CSP, as críticas. Então, muitas vezes, as pessoas têm que entender que tudo o que a gente faz é planejado e para colher o resultado futuro. Se eu fosse com o time, talvez, titular contra o CSP, eu poderia ter feito o resultado. Só que talvez eu não teria a força de empatar o jogo como nós empatamos aqui no dia de hoje. Então, a gente planeja e, graças a Deus, com o empate de hoje, a liderança. E mostramos que o que aconteceu no sábado não foi um erro estratégico da comissão técnica e nem da diretoria para tomar a decisão que nós tomamos. Ok. Agradeço a presença.